Bom dia, gente! Tudo bom? Começando mais um vlog aqui em Bonito pra vocês. Chegamos agora na Boca da Onça. Aqui, gente, tem um rapel de 90 metros. Será que eu vou aguentar? Se você tá assistindo esse vídeo agora, não esqueça de assistir o que foi postado antes, que são os primeiros, a chegada aqui em Bonito, os primeiros passeios. Eu também gravei um Se Arrume Comigo de hoje. Acompanhem tudo, eu vou deixar sempre os links dos outros vídeos aqui embaixo no box de informações. Aqui é maravilhoso! Vem comigo! A gente acabou de fazer um treinamento de uma altura de 7 metros. Ele que eu tô com equipamento. Eu fui a primeira DC, não deu pra filmar, mas eu filmei o Thiago e a Amanda. E agora vamos para a plataforma de 90 metros. Socorro! Gente, chegamos na plataforma de 90 metros. Que medo, Lili! Tá ali. E olha só, eu vou com a Amanda. Se ela me deixar na mão, gente, tá registrado aqui que eu vou ficar muito chateada com ela. Aí tu vai sozinha. Não vai! Queridinha! Ó, já tô aqui linda, preparada de tocar. É, acho que bom mesmo. Cara, se ela me deixar sozinha, nossa amizade acaba aqui. Vai! A Amanda já tá se segurando. Olha que fantástico! Cara, que animal! Caramba! Ai, meu Deus! Diga X, Amanda! Diga X! 옙.. As elas chicas! Olha só, tchau! Disscreva Educação Outro Intro Desafio cumprido com sucesso. Tem alguém que tá com uma carinha de choro aqui, mas venceu mesmo. Eu tô desesperada aqui, mas fui, gente. Sério, nem eu tô acreditando que eu consegui fazer isso. Eu só tentava falar, calma, menina, olha o visual. Ela primeiro, ela não queria olhar. Ela já disse assim, nossa, olha que lindo. Daí eu sim, não sei, tô com o olho fechado. Gente, que incrível, é maravilhoso. Olha isso, é gigante. Ai, que delícia. E tá tão quente aqui, que é uma delícia. Eu tô louca pra me jogar isso. Tá muito gelada, gente. Ai, que delícia. Vai dar gelada. Olha que bonitinha essa tiarinha que o William deu pra gente. A gente tá com um grupo bem grande hoje aqui na Boca da Onça, então a gente tem que esperar o pessoal. Ah, e eles dão 20 minutos pra você, tipo, tirar foto, entrar na cachoeira e tudo mais. Daí ele falou pra gente ficar com a roupa de banho que a próxima cachoeira tá pertinho. E assim, a gente fez esse passeio, a gente desceu o rapel. Mas, se você não tiver coragem, tem a opção de você ir descendo as escadas. Você não precisa necessariamente descer de rapel, tá bom? Estamos na trilha aqui, é punk, viu? Caramba. Ai, a gente andou uns 800 metros e chegamos num quiosque. Não tem banheiro também? Banheiro que tá lá atrás da ronchalete, tá? Ótimo, obrigada. São uns 500 minutos aí. Será que eu vou chegar viva? Não dá pra fazer outro rapel? Trocar isso por outro rapel? Próxima parada aqui, mais uma cachoeirinha pequenininha, Poço da Onça. Também aqui na Boca da Onça. Olha só que fofo. Só que tá bem gelada, eu não vou entrar. Chegamos na cachoeira mais linda, que é o buraco do macaco. Uau! Que demais! É enorme! Caramba! Estamos quase no fim da trilha, gente. É cada lugar lindo que a gente passa. A gente começou sete e meio treinamento, daí foi. Desceu de rapel, agora é quase uma e meia da tarde. A trilha é bem extensa, mas não é tão cansativa porque você para em vários pontos. Aí depois agora vai ter o almoço, a parte boa, né? Tô com fominha. Fim da trilha, gente. Sobrevivemos. Vamos aqui. Opa! Desculpa! Desculpa! Sobrevivemos, que delícia! Agora vamos voltar aqui no caminhãozinho. Olha que coisa mais linda essa área que tem aqui na Boca da Onça, gente. Depois que você volta do passeio, você pode ficar curtindo ali a piscina, cachoeirazinha, o verde, a natureza. Maravilhoso, né? A gente vinha aqui bisbilhotar o hotel. A gente já voltou. Eu já tomei banho. Olha que fofo! Tem uma salinha só para crianças. Que legal! A gente está aqui no Águas de Bonito, hospedados. Olha só, tem uma sala com mesa de sinuca também. Não tinha visto isso ainda, gente. Desceu porque todo dia, das 4h30 e 5h30, tem café para os hóspedes, gente. Olha só, tem até uma piscina aquecida. Tiago subiu ali em cima. Vou ver aqui que ele foi olhar. Olha, tem tipo uma academia aqui. Uma cozinha. Ai, que legal! Já vou fazer aula de jump aqui. Que massa! Quem quiser ficar hospedado aqui, quando vier para Bonito, é só entrar em contato com o Águas Turismo. E daí eles organizam também os passeios. Eles cuidam de tudo. Porque aqui em Bonito, eu já tinha explicado no outro vlog, você não pode chegar e fazer um passeio, sabe? Comprar o passeio. Você tem que agendar isso e comprar antes com uma agência. É uma lei da cidade, então é tudo super bem organizado. E agora nós vamos tomar o café da tarde. Só agora, a gente veio no Ateliê Itaboa. Quem é aqui de Bonito já sabe o que é. Eu vou conhecer agora, tá? Mas pelo que eu vi, tem vários artesanatos por ali. Que é o pessoal da cidade mesmo que faz. Mas eles produziram uma cachaça também feita por eles. Uma cerveja. Então a gente vai conhecer tudo agora. Eu já tô vendo que é tudo muito lindinho. Olha aqui. Vontade de levar tudo pra casa, né? Eu vou conhecer e eu vou mostrando pra vocês, tá? Olha só. Levei um torrão aqui no ombro hoje. Lembra que eu falei pra vocês que eles fizeram uma cachaça aqui? Ela é feita de mel, gengibre, canela e guaraná em pó. Nossa, que delícia. Nossa, é bem forte. Olha que legal aqui. O pessoal sempre escreve na parede, sabe? Pelo que eu entendi aqui, assim, é um barzinho super frequentado, assim, da cidade, sabe? O pessoal adora vir aqui a ver. Professores de platos também indicou aqui e falou que era muito legal. Chegou, gente, nossa comida. Esse daqui é um bolinho de cabotian. Cabotian. Com carne de sol, polentinha frita e carne oreada com cebola e mandioca. Que delícia. Tô esperando a bebida também. Mas, ai, eu tô morrendo de fome. Chegou meu drink, gente. Olha isso. Que lindo. Ele é com morango, leite condensado e vinho. Muito bom. Começou a música ao vivo agora. Vamos experimentar o sorvete assado, que é super conhecido aqui na região. E eu achei mega diferente de precisar de experimentar. Eu e a Amanda, a gente pegou com dois sabores. O Thiago pediu um pra ele com três sabores. Hum? Vamos lá, vamos experimentar. Vocês tem muito. Hum? Nossa. Nossa, é muito diferente. Vocês têm que vir provar quando vocês virem pra cá. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia aqui, gente. Tô triste. A gente vai fazer hoje arvorismo, boyacross e mergulho. Muitas emoções para hoje. Ontem eu nem finalizei o vlog. A gente saiu lá do Tabo, a gente foi comer aquele sorvete assado. E aí, eu capotei na cama. Vocês não tem noção, eu tava podre. E agora, vamos lá tomar café, que eu preciso de muitas energias pro dia de hoje. Agora, a gente tá indo no arvorismo e eu coloquei a GoPro aqui, ó, no pulso. Ai! Ops! Voltei, assim. Coloquei a GoPro aqui no pulso, ó, com o acessório, porque a gente tem que ficar se pendurando, sabe? A gente tem que usar as mãos pra se segurar. E aí, por isso é legal ter esse acessório também pra GoPro. Então, fica a dica pra vocês. Tô ansiosa, gente. Será que vou dar conta? Vamos começar a trilha, galera! O arvorismo, não é verdade. Espero que vocês gostem. Gente, isso daqui é punk. Eu tô surrando, ele é só vai escorrer. É só vai escorrer. É só vai escorrer. Não é verdade. É só vai escorrer. É só vai escorrer. Gente, a gente foi animada, a gente vai ficar de uma boia E bem raticada Ah! Que feio! Ah! Ah! Sacou! Ah! 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 Uh! Sobrevivi! Ah! 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 Eu vou me sacou! Sacou! A gente tá fazendo um boia cross, não viu? Que fôrmoso! Eu me falei, ó, se precisou ir! Ah! Ah! Ai, que demais! É melhor a de costas ou a de frente? Socorro! Ai, não, meu amor! Ah! 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 Gente, é muito divertido, vocês tem que ir, esse foi um dos meus favoritos, pra quem tem criança também dá, tá, eu vi que tem um casal ali que tem dois filhos, eles devem ter o que, uns 6, 8 anos, e os dois foram e se divertiram um monte. Gente, chegamos agora no parque ecológico Rio Formoso, é tão lindo aqui, a gente passou quando a gente tava chegando de bonito, e eu vi o pessoal fazendo stand up, olha só lá, vocês conseguem ver? Eu achei muito legal, meu sonho é fazer, lá em Balneário tem, mas eu nunca fiz, e aí a gente veio aqui almoçar, depois daqui a gente vai fazer um mergulho com um cilindro, a gente vai lá no fundão da água, eu quero só ver, eu tô morrendo de chão, vocês não tem noção, tem um buraco assim no meu estômago. A gente passou rapidinho no hotel pra trocar de roupa, e viemos almoçar. Vamos lá? Um, dois, três, e... Nossa, você sabe, é muito tente, né? No estado da pessoa, a gente veio agora aqui pro Kelman Scuba Diving, a gente vai mergulhar lá no fundão, gente, com um cilindro, será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Vamos lá! Gente, acabei de chegar aqui, tá? Aqui na pousada, a gente fez o mergulho, foi sensacional, eu super recomendo pra todo mundo. Eu fui, só que eu tava com um pouco de medo, e na hora que eu coloquei a roupa e eu mergulhei, começou a me dar um pouco de pânico, assim, de achar que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. E aí, o Hugo, que é o dono lá do, como é que se fala? Que é a Homem Scuba Dive, ele é, nossa, passa muita tranquilidade, muita segurança, ele é muito profissional, sabe? Daí ele passou muita segurança, e a gente foi, eu tava com medo de ficar com uma GoPro, eu dei pro Thiago, mas ele fez, o Hugo fez foto, filmou, enfim. Fez até uma foto minha e do Thiago se beijando, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu amei demais, 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 super indico pra vocês fazerem, não precisa ter curso, tá? Pode mergulhar crianças a partir de 10 anos, e ele falou que a pessoa mais idosa que foi com ele mergulhar tinha 82 anos, então, viu, só, dá pra todas as idades. Aí agora a gente tá comendo a merenda aqui na pousada, águas de bonito, olha só. Tem todo dia, das quatro e meia, cinco e meia, e a gente se acaba comendo. Eu tinha descido com o computador pra gente trocar as fotos, porque o William também fez muitas fotos e vídeos, então a gente tava compartilhando tudo. Tô muito triste que amanhã já é dia de ir embora e eu vim acordar o Thiago. Boa, vamos lá? Falei pra vocês que a gente ia vir a jantar, acordei o Thiago por aqui, ele tá com um pouco de dor no ouvido. E agora a gente veio no Juanita a jantar, o último restaurante do dia, o último restaurante da viagem, que triste, né? Nós vamos comer pacu hoje de novo, mas é um pacu na brasa. E cheio, gente, que vida especial. Nossa, que grande! Vocês não tem noção do quanto tá bom, vocês precisam vir aqui pedir pacu na brasa. Meu, é maravilhoso, muito e muito bom. Já estamos aqui no quarto, arrumando a mala. Nunca passei tanto trabalho pra arrumar uma mala na minha vida, porque tá tudo uma bagunça. O Thiago tá aqui no chão arrumando a dele. Eu tô aqui, a minha mala, olha aqui, gente, tá uma bagunça, literalmente. Bom dia, gente, tudo bom? Eu tô triste porque a gente tá indo embora. Nossa, sério, essa foi a viagem mais incrível que eu já fiz. Eu já tinha visto fotos de bonito, já conhecia pessoas que já tinham ido pra bonito, mas eu não tinha ideia de que era tão maravilhoso. Sério, se alguém me perguntar, meu, Jana, eu tô afim de viajar, pra onde você foi que você mais gostou? Sem dúvidas eu vou falar bonito, porque aqui é uma coisa fora de série, assim, você não imagina que tem tanta coisa maravilhosa pra visitar. Tem passeios incríveis, uma beleza, assim, natural, incrível. A natureza é demais, sério, vocês precisam vir pra cá, porque é maravilhoso. Quero muito agradecer o William, que foi quem convidou a gente, da Águas de Turismo. Então foi ele que organizou todos os passeios, todos os restaurantes que a gente foi, a pousada que a gente ficou, que é Águas de Bonito. Eu quero muito voltar logo. E agora a gente vai tomar café pra ir. Bonito fica a três horas de Campo Grande, que é onde fica o aeroporto. Eu tô aqui numa área bem fofa, que tem a piscina térmica aqui, tem a academia ali, tem uma sala de jogos, enfim, é tudo muito lindo. Agora a gente vai tomar café pra ir, gente. Não quero, não quero ficar. Ai, é demais, demais, demais. E assim, ó, a gente não fez nem metade dos passeios que tem pra fazer aqui. São mais de 40 opções de passeios pra fazer, a gente não fez nem metade. Então, eu preciso voltar pra fazer o resto, né? E assim, ó, a gente não fez nem metade dos passeios pra fazer aqui.